O Rio Grande do Norte passou a emitir a nova Carteira Nacional de Identidade. O documento substituirá o atual modelo de identidade e contará apenas com o CPF como número de registro nacional de cada cidadão. Os trâmites continuam os mesmos. O número do CPF passa a substituir o número do NG. A emissão está sendo feita nas unidades do ITEP nas centrais do cidadão do Rio Grande do Norte, uma das quais localizada no município de Açú. A emissão da primeira via da identidade nacional é gratuita. A medida vale para quem possui o RG no modelo antigo. A troca para a nova Carteira de Identidade não é obrigatória. O cidadão pode continuar usando o RG atual até que ele expire. A Carteira de Identidade é um documento nacional com unificação em todos os estados do Brasil. Você vem na central, faz sua RG em forma gratuita, faz o agendamento, a gente não via e ora para fazer a retirada do seu RG. www.assultododia.com.br Você por dentro da notícia.